Vocês já conhecem as produções especiais do meu convidado. Sou um apreciador do seu trabalho e das suas produções. Eu digo que a sua comida, os seus pratos, as suas mesas, a pessoa come com os olhos. Nossa empresa, na realidade, tem 23 anos de mercado. E aí, de lá pra cá, a gente vem evoluindo, tentando trazer coisas novas, colocando um ritmo um pouquinho diferente. Entre os itens que nós adquirimos pro nosso acervo, estão as louças da coleção Tânia Bulhões. E realmente encontrar uma estrutura tamanha, como a que nós temos visto, taças em cristal, guardanapos em linho, entre outros itens, suplás, talheres encorpados, anatômicos, trabalhados. Enfim, nós temos diversos itens dentro do nosso acervo. Tudo o que precisa. Eu quero brindar essa participação e a sua disponibilidade de fazer esse trabalho todo e mostrar o seu trabalho, que eu tenho certeza que só está começando que você vai voar muito mais alto. Ótimo, Val. Sucesso. Muito obrigado.